Volta em mim 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 Oh, she's mine, ring my bell Ora, anjo, outras vezes fera De pé nas flores amarelas E não gosta de televisão Tenta esconder que tem ciúme Chora quando assume que me ama E quer me ter nas mãos E assim a gente vai vivendo o pão Levando-te querendo cada dia E eu gosto um pouco mais Já me acostumei com seus defeitos Eu também não sou perfeito E pra quem ama é natural E assim a gente vai vivendo o pão Levando-te querendo cada dia E eu gosto um pouco mais Já me acostumei com seus defeitos Eu também não sou perfeito E pra quem ama é natural Anjo fera Paz de guerra Hoje já é primaver Anjo fera Paz de guerra Hoje já é primaver Vitor e Leão Vitor e Leão Para Malta Volta em mim Eu lembro de você Desse seu jeito de ser Querendo me controlar Diz que não consegue entender Que eu sou tudo o que quer E que vai me procurar Ora anjo outras vezes fera Prefere as flores amarelas E não gosta de televisão Tenta esconder que tem ciúme E chora quando assume Que me ama e quer me ver nas mãos E assim a gente vai vivendo o pão E assim a gente vai vivendo o pão Levando-te querendo cada dia Eu gosto um pouco mais Já me acostumei com seus defeitos Eu também não sou perfeito E pra quem ama é natural E assim a gente vai vivendo o pão Levando-te querendo cada dia Eu gosto um pouco mais Já me acostumei com seus defeitos Eu também não sou perfeito E pra quem ama é natural Anjo ou fé Paz e guerra Hoje tá O imágenes E aí E aí